tá as três cantando e tem uma mateirinha aqui ó aqui atrás tá cantando também emboladinho ó isso aqui a coleira tá fria né mano então a coleira não vem na gaiola fica só cantando de longe fogoso show de bola né a galera aqui ó salve pro Kennedy pra Gé ó o Kevin aí ó tamo junto é nóis vamos ver aqui ó ó os caras chegando aí ó Driel coleira do Driel tá cantando lá tem uma coleirinha cantando aqui ó mas deu uns cantos ou parou? tá cantando lá ó tá com o coleiro frio mano então não tá abrindo canto né ó o Driel chegando aí com a pardinha dele ó fardinha top mano ó canto de gola na mão ó a coleirinha que tá tentando aqui vamos ver se a gente consegue ver ela ó lá ó aí ó falei pra vocês a coleira é preta mano vem ver se ela encontrar uma fêmea se ela encontrar uma fêmea se ninguém pegar ela ela afirma aqui olha lá de olho essa questão é esse tempo aí ó de mãozada olha lá deitado lá olha lá no galho uma pardinha cantando fria é ó ó pardinha de futuro também hein galera show de bola hein ó ó ó ó vajózinha do Driel bradoc a tutuizinha do Kennedy o nome dela é de maquininha mano maquininha a maquininha essa aqui da frente a minha lá a última lá é a maquininha do Driel hein Não é a altas horas Parceiro das altas horas A coleira do John você chama explosiva, hein Aí galera, acho que tem uma coleira lá atrás, mano Tem uma coleira lá? Tem uma coleira lá atrás Aí com o conjunto 10 reais Aqui vem a platinha Mais o nome Do negócio lá, né Eu vi Só a platinha, só o negócio é uma coleira mesmo lá É, não é? É lá no galho lá Ó o cantão Cantão ela tem Tá pegando o cantão, né Tá pegando o Gabriel, mano O bom é que agora eu peguei a outra Zéuzel de volta Agora ela escuta mais ainda Porque a outra era assobiadona que eu tava, né Aí no final dava uma Era um mateiro feio falar pra você aí, careca Não é, careca Antes eu Você quer a coleira Ó os coleiros cantando no mata aí, galera Galera, ó Ó, coleira explosiva, ó Ixi, olha o gaviãozinho, ó Que liga, ó Sem vergonha Safado Nossa, e uma vez eu com aquela mateirinha que eu peguei deu Eu já era ali no parquinho da Patinha Na época tinha um parquinho, negócio da penareia Eu sentado no banco, eu vi que o passarinho com o cabelo de cantar E ó, pô, aí o gavião veio assim, mano Nossa, eu já saí levantando aqui pra sair embaixo da gaiola Fizão, deu uma volta assim, mano E voltou com ele Nossa, sim, um dia com o careca que eu fui lá em casa, ó Lá tem um dia assim, coloquei O passarinho veio na lixagem, mas o gavião levantou a gaiola Na chinelada, foi um pombinho Olha, galera, ó Coleira explosiva Ó Fardinho, hein, galera Fardinho, hein Coleira explosiva Do Jonathan Show de bola, galera Ó Olha o coleiro Braddock aqui, ó Coleiro Braddock tá gostando Do passeio também Pardo Olha, ó Coleira do Driel lá, maquininha Foi de bola, galera Vamos lá Vamos lá agora Uma coleira aqui, ó Na torcida do nosso amigo Kennedy A coleira do Kennedy aí, ó Coleira top Tá erguendo agora Tá erguendo agora Coleira show de bola, hein, galera Vamos nessa aí, ó Coleiro Braddock tá curtindo o passeio, hein Esse é um coleiro que gosta de mata É essa aí, ó Ei, Marba, coleira explosiva não para, hein, malandro Ó Você é louca, cachorreira Ó Ó Show de bola, mano Show de bola, hein, mano Ó Malandro Pensa numa pardinha aqui Galo até o poleiro, mano Oh, lasqueira Show de bola, hein, galera Tamo junto aí, galera É nóis Fechar o vídeo aqui Quem ainda é inscrito Se inscreve no canal aí Quem já for inscrito É nóis Tamo junto Deixa aquele like aí Se você gostou do vídeo Beleza Falou